Oi gente, tudo bem? Começando aí um vlog pra vocês. Esse vlog é mais ou menos da minha preparação aqui no Brasil, né? Pra eu embarcar no navio. Então, tô preparando um negócio de alho que o marico quer, com óleo, com alho e com essas pimentas calabresas aqui. Então, é uma receita filipina, vou colocar numa garrafinha de 500ml pra ele, porque ele quer que eu leve lá pro navio. E hoje chegou minha documentação, hoje é dia 2 de janeiro já. Chegou minha documentação, então é o que faltava, né? Os exames que foram feitos lá em Curitiba, eles mandam aqui pra casa e a gente recebe via SEDEX 10 dias antes da gente embarcar no navio. Então, basicamente é isso. Então, vamos começar aí os preparativos pra ir pro navio. Ali tem algumas roupas que minha tia já tá dobrando. Aqui eu já tirei várias coisas, várias comidas que estavam na geladeira, assim, que não... Que tinha que ser tirada, né? Resto de comida. Então, a geladeira, ela fica limpa. Eu tô só deixando algumas comidas que ainda eu vou fazer. Pra no final eu passar um pano ali e dar uma limpada pra poder deixar a geladeira desligada, né? Porque eu vou ficar 6 meses fora. Tá? Então é isso, eu vou me acompanhando aí. E vamos começar esse vlog. Ó, gente, é mais ou menos isso assim, ó. Daí agora eu vou fritar todos esses ingredientes, entendeu? Eu vou fritar todo esse óleo e toda essa... É... É... Usou um litro pra poder levar lá pro navio pro Amarico. Gente, é... Hoje faltam três dias pra eu embarcar e eu tô indo num outro bairro, é, num outro lugar pra pegar algumas coisas que eu tô precisando. Assim como imprimir as folhas do meu... Do que eu tenho que levar, né? Carta de embarque e algumas desses papéis aí que depois eu mostro pra vocês. E contrato, essas coisas, né? Que tem algumas coisas que eu tenho que levar em mão. Em mãos. E agora eu tô indo lá no estreito pegar um medicamento que o Amarico me pediu. Que é... Que é pra ele. E... Eu acho que basicamente é isso que eu tenho que fazer hoje, tá? Amanhã, que vai faltar dois dias pro meu voo. Eu tenho dentista e tenho... PCR. Igual o PCR do Amarico. Que é o... O antígeno, né? Que tem que fazer. Eu também vou ter que fazer dois dias antes do meu voo, tá? Então eu vou mostrando pra vocês aí na sequência. A gente vem aqui, dentista. Aqui na clínica. Tem que fazer uma limpeza, tá? Então, né? Hoje faltam dois dias pra ir pro navio. E depois eu mostro pra vocês que eu vou imprimir as folhas lá. Pra levar. Gente, então aqui tá toda a documentação que eu vou levar, tá? Isso aqui eles mandam imprimir. Isso. Isso, carta de embarque, como eu sempre mostro pra vocês. Isso daqui, que é pra mais um negócio que eles inventaram. Isso aqui, mais um negócio que inventaram. Mas isso aqui, sobre a vacina. Isso aqui é a cópia do meu contrato, que eu só tirei da primeira página. Que eu tenho ele no meu celular. Daí mais... Uma caneta. Sempre levo. Isso aqui é o medical, tá? Que chegou da pre-medical. O último, né? Que é uma folha que eles têm que renovar 10 dias antes só do... Só 10 dias antes do embarque. E aqui tem algumas... Alguns outros exames necessários, tá? É... Por exemplo... Aqui é só vacina. Aqui sobre... A qualidade visual. É... Eletrocardiograma. Aqui tem uns... Uns exames laboratoriais. Aqui também. Aqui tem o outro, né? Depois eu vou fazer um... Checklist aqui das coisas que eu preciso levar. Então, basicamente, é isso. Tá? Isso aqui tudo eu vou ter que ver depois. Daí... Eu tô levando meu passaporte aqui, ó. Ó. Levo junto aqui com a caneta. Que chega lá, você tem que preencher algumas coisas no navio. Comprei o meu remédio hoje, que eu precisava. Tô levando também um termômetro. Porque às vezes você quer medir... Se você tá com febre, alguma coisa. Já tem o termômetro em mãos. E comprei essa máscara aqui, que tava mais barata. Comprei só uma pra ir pro navio. Então, eu vou embarcar no avião com ela. Gente... Bom dia. Acordei. Hoje é o dia de arrumar a minha mala. É... O Marico mandou eu levar duas. Eu ia levar só uma. Então, eu vou levar essa minha nova aqui. Vou tirar ali pra sala pra poder arrumar. Eu tô assim porque eu tô meio... Em modo automático, tá? É... Ai, tá tudo uma bagunça esse quarto. Depois de tudo que aconteceu, vocês sabem o que que ocorreu. E eu acabei que tô só, tipo, fazendo as coisas que eu preciso. Então, eu acabei que não fiz nada até chegar nesse dia que é um dia antes de eu viajar, que eu sou obrigada a fazer alguma coisa. Tá? Então, vou arrumar minha mala hoje. Vou dar uma limpada na casa também, que eu preciso deixar tudo limpo. Arumar minhas roupas e o que eu vou levar. Tá bom? E vocês vão acompanhando comigo essa... Essa fase de fazer as malas. Sim, gente. Vai tudo isso. Tudo isso. Essa mala aqui tá cheia. Vou dividir isso tudo em duas malas, porque eu tô levando bastante casaco, tá? É... A gente tem alguns planos, então eu não sei se eu vou precisar dessa roupa. Mas, de qualquer forma, como as coisas de higiene pessoal já estão na Corromarico, eu vou acabar dividindo essas roupas todas em duas malas, ó. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar o tamanho delas, tá? Geralmente a gente não usa tudo isso de roupa no navio. Só tô levando mesmo. Primeiro que a gente vai fazer frio, né? A gente vai fazer inverno. E segundo que eu não sei se a gente vai descer lá pela Europa, tá bom? Mas isso fica para os próximos capítulos. Gente, eu só tô levando essa roupa... Essa mala de roupa de frio, porque a gente tem outros planos. Então, talvez, né? Talvez eu vá usar. E também porque eu vou fazer Finlândia, vou fazer bastante países nórdicos. E eu preciso de casaco. Então, cada saída é um casaco, uma foto. E eu vou precisar, entendeu? Mas, geralmente, quem for fazer mais o Mediterrâneo ali não precisa levar tudo isso de casaco. Gente, eu nem terminei a mala ainda, tá? Tô tentando separar alguns calçados pra eu levar. Aqui, essa daqui já tá quase pronta. E olha a bagunça que tá aqui em casa. Hoje, faltando um dia pra eu embarcar, eu resolvi tirar tudo do lugar. Porque tá tudo... Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Eu tenho que arrumar tudo isso daqui. Fora que eu tenho que limpar a casa, né? Gente, tô aqui, ó, provando as calças de trabalho. Pra ver se estão como eu quero, né? Porque a gente trabalha no bar e, basicamente, o meu uniforme é calça preta. Então, isso daqui eu levo eu mesma, né? E aqui eu não coloquei essas roupas ainda aqui dentro, mas uma das malas já estão fechadas. E agora eu tô indo fazer o meu PCR do nariz. Eu ia fazer ontem, mas a moça lá da agência falou que eu posso fazer hoje. Seriam 48 horas antes de embarcar no navio. Tô bem nervosa. Tô, assim, ansiosa. Enfim, mas vai dar tudo certo. Tchau, Marina. Tá aqui me ajudando. E depois eu mostro pra vocês o PCR, se deu positivo ou negativo. Que tem isso ainda, né? E a gente se fala. E aí? Gente, vamos ver a real agora. Se eu tô com Covid ou não. Tô com medo. De novo? Você já pegou seus dias? Sim, mas eu vou depender disso pra embarcar, né? Acontece que não pode dar uma outra. Vamos lá. Nosso pra vocês. Papo? Meu Deus, mas é grande, hein? Só baixo e fixa a pambela. Começou? Aham. Respira pela boca. Respira pela boca. Isso. Não, não pode tirar. Respira pela boca. Desculpa. É que dá ânsia. Respira pela boca. Não é a primeira vez. Sempre dá. Corre, desculpa. Que vergonha, hein? Que fiasco. Mas eu não tô com suspeita, não. É pro meu trabalho. Que é obrigatório. Gente, teste feito. Agora vamos ver. Gente, deu o não reagente. Graças a Deus. Gente, tô aqui no shopping com a minha tia. Eu sei que eu tô cheia de coisa pra fazer. Mas eu não tava me sentindo muito bem em casa. Tava muito nervosa, assim. A questão do nervosismo não é somente o ir pro navio, tá? Envolve bastante coisa. Envolve o deixar o apartamento. Envolve a questão do Ninói. Eu tô bem... Tô bem balançada ainda, sabe? E... Daí eu falei assim. Ah, já que a minha mala tá quase pronta. Eu vou sair um pouquinho com a minha tia. Fui fazer o meu antígeno. Que vocês viram, né? E deu negativo. Então isso aí já é bom. Porque eu sei que eu vou viajar de certeza. E aí amanhã... Eu já viajo de noite, assim, né? Então vai... Minha irmã vai me buscar. E eu vou pro aeroporto. Vou deixar o carro lá limpo. Amanhã eu só vou deixar o carro limpo. Hoje é basicamente as coisas em casa. Que é fazer a mala e terminar de limpar a casa, tá? Então eu ando bem nervosa, assim. Que tá me afetando... Meu intestino. Várias coisas, tá? Não tô conseguindo explicar muito bem. Porque eu tô muito dispersa também. Eu comprei um Gatorade, ó. Gatorade. Gatorade. E... E é isso, gente. Tô aqui jogada no sofá do Starbucks. Tô sem comer nada. Porque eu tô com medo de comer e me dar, assim... Sabe? Então eu vou chegar no mercado lá perto de casa. E vou comprar uma salada. Pra poder me alimentar. A tia Marina já comeu. Também tá meio nervosa. Porque eu deixo ela nervosa. Mas é isso. É... Depois eu vou mostrar mais pra vocês. Pra minha mala já estiver pronta, tá? Tô levando duas malas. A minha intenção era levar uma. Mas eu e o Romarico me relembrou. Que eu tenho que levar jaqueta. Que de repente compre coisa lá. E ano passado eu já... Já passei perrengue por ter levado só uma mala, entendeu? Tanto que ele teve que comprar uma mala nova. Então... É basicamente isso, tá? E é isso, gente. Até depois. Gente, mala quase pronta. Tá? Ali faltam os tênis pra colocar aqui. E falta um... Uma garrafa. Que tem líquido. Que é do Romarico. Que ele pediu pra eu fazer. Que eu mostrei no início do vídeo. É... Aqui eu já encapei a minha mala, ó. Já encapei toda ela. Tá? E aqui tem a roupa que eu vou viajar amanhã. Isso aqui é pra minha tia. Que depois tem que colocar as coisas de geladeira ali. Aqui já arrumei tudo. Canto alemão, tudo. Amanhã de manhã eu coloco... Isso aqui é pro carro. Amanhã de manhã eu coloco um negócio aqui pra tapar. E vai ficar mais ou menos assim. Amanhã eu faço o resto das coisas porque eu tô muito cansada. Já limpei o banheiro, ó. Deixo o banheiro bem lavado. Deixa eu ver. Ó, já tá todo lavado. Daí amanhã eu tiro aquelas vassouras dali também. Amanhã eu dou o toque final na casa toda, né? Aqui o que eu faço? Eu tiro o lençol, tiro o cobertor e boto as roupas do Romarico tudo aqui em cima. Porque ali naquele lado dele mofa um pouco. Então eu deixo tudo aqui em cima da cama. Daí vou fechar a janela, a cortina, tudo, né? Tiro as coisas da tomada. Amanhã eu passo o pano. Que daí já tira todo o cisco da noite, né? Deixa eu fechar aqui essa janela. Olha que lindo o pôr de som. Ai, meu Deus. Ai, gente. Sete meses fora da casinha. Confesso que eu quero ir muito por causa do Ninoy. Infelizmente. E já lavei as roupas últimas que eu tive ali pra lavar. Aqui o escritório vai ficar essa bagunça aqui mesmo. Depois eu só tenho que botar esses guarda-roupas, esses cobertores lá pra cima. Porque a minha tia tá dormindo aqui hoje, então. E aqui é dela. Isso aqui ela vai levar pra mim num dia desses que ela vai pra lá, né? Pra visitar o navio, qualquer coisa do tipo. Junto com o notebook. Porque eu não vou poder levar o notebook agora. E a sala é isso. Tirei as coisas lá de cima. A cozinha eu deixo pra arrumar mais tarde. Daí depois aqui é só passar um pano geral. E amanhã eu faço tudo isso. Não tô afim de fazer nada agora. Tirei aqui a área de serviço também é só jogar uma água. Gente, a mãe não me ajudou. Obrigada, tá? Não? Não, ajudei muito. Ah, não. Limpou a casa toda? Ah, tá. Então é basicamente isso, gente. Eu vou finalizar esse vlog aqui. Talvez finalize... Falta limpar a geladeira ainda. E amanhã eu começo outro daí, tá? Pra mostrar a minha ida e a chegada lá. É isso. Tchau. Até o próximo vídeo.